Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, então vai cara Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diadema Vai, vai dar problema, se minha dona Vai, 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 vai Novinha tua PC, novinha tua PC Vou te comer, vou te comer Pode comer Pode comer Pode comer